O castelo de Almorola, em Vila Nova da Barquinha, é característico por se situar numa pequena ilha escarpada no meio do rio Tejo. No entanto, longe vão os tempos em que era possível dar a volta à ilha de barco. A descida do caudal do rio não só impossibilita que as embarcações que asseguram a ligação não consigam navegar até ao principal cais de embarque, como permite que os turistas possam ignorar as proibições e arrisquem a travessia à pé. Traz-nos problemas de segurança que as pessoas atravessam sobre as pedras, já tem havido alguns acidentes com quedas e que são sempre complicados, embora nós tenhamos sinalizado a proibição de atravessar a pé, mas várias pessoas têm essa possibilidade e fazem-no com facilidade. Os prejuízos são turísticos, financeiros e ambientais. Almorola esteve encerrado durante oito meses para obras de beneficiação, tendo reaberto no ano passado. E a autarquia recorda o investimento efetuado em infraestruturas que foram construídas, tendo em conta a afluência de turistas, que estimou em 50 mil por ano. Mas a particularidade do castelo tem vindo a diminuir ao ritmo do leito do rio Tejo. O que é certo é que não é visível da parte governamental, não é visível uma preocupação pelo Tejo, o que me dá a sensação que poderá haver aqui algum esquecimento. A água estará nas barragens, eventualmente nos transvases. Há mais uma preocupação relativamente aos preços de energia e quando é que se deve fazer descargas das albufeiras do que propriamente com as questões ambientais ou turísticas ou até ecológicas. Porque quando se fala muito tanto em turismo, nós temos o turismo a cair aqui desta forma. A fortaleza, cuja origem remonta ao período romano, foi reconstruída por Gualdin Pais, mestre da Ordem dos Templários, em 1171, sendo hoje um dos monumentos militares medievais mais emblemáticos e cenográficos do período da Reconquista e um dos que melhor evoca a memória dos templários no nosso país. A fortaleza, cuja origem remonta ao nosso país.